O processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade competente para aplicar a pena disciplinar, deverá ser iniciado no prazo de cinco dias úteis, contados da data em que for publicada a designação dos membros da comissão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 213 O processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade competente para aplicar a pena disciplinar, deverá ser iniciado no prazo de cinco dias úteis, contados da data em que for publicada a designação dos membros da comissão.